Música Tudo bem? Sou o Leonardo Sérgio e você está no canal Uma Vizagem Literária Ao ler o capítulo 4 deste livro De braços abertos escrito por Padre Omar Penso que o respeito às diferenças Não é somente importante Na época do Natal Mas também para a vida inteira Ou seja, respeitar o espaço do outro Se aceitar E aceitar o outro como ele realmente É Você já pensou se todo mundo gostasse do mesmo tipo de futebol Da mesma cor Ou do mesmo tipo de roupa Que graça teria a vida, não é mesmo? É preciso Acolher o diferente É preciso Acolher o diferente A distinção de pessoas Não deve ser feita de forma alguma Apesar Não, apesar de sua cor De sua raça De sua religião Ou até da falta da religião Do peso Da opção sexual E etc Devemos Respeitar-se Mutuamente O trecho do livro Escrito por Padre Omar Que mais me chamou a atenção Foi este Atenção A aceitação E o acolhimento São portanto Uma estrada de mão dupla Nós aceitamos Reconhecemos nossos erros E abrimos os braços Para que nossos irmãos Também os aceitem Nossos irmãos Abrem seus braços Para nós Aceitam E acolhem os nossos erros E nós aceitamos E reconhecemos Que erramos Este É o caminho Da transformação Além deste trecho Deste livro E que eu vou deixar Aqui na descrição É o vídeo Do canal Pausa para o café Da Ana Schermack Que Sobre o título De Precisamos nos aceitar Abaixa o preconceito Seja ele Por que motivo for Hashtag Respeite as diferenças Ah E um lembrete Este vídeo É um vídeo de discussão Portanto Deixe o seu comentário Que será de suma importância Para este canal E ao mesmo tempo É também a primeira parte Do especial de natal Desse canal Portanto Voltarei no próximo sábado Às dez e meia da manhã Com a segunda parte Do especial deste canal Bem Se você gostou deste vídeo Deixe aquele like esperto Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Se já não for inscrito Aqui do lado Eu vou deixar dois vídeos Para você continuar Curtindo o conteúdo Desse canal Portanto Tchau E até o próximo sábado Às dez e meia